Opa, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre string literals. As string literals são um recurso interessantíssimo do JavaScript que você vai gostar de ver, ok? Bom, deixa eu escrever aqui um arquivo para a gente trabalhar. Lembra, tudo que eu estou escrevendo aqui, estou fazendo no Node, executando e tal, mas roda no navegador normalmente, ok? Fica tranquilo, pode usar isso aqui já em qualquer navegador exceto no Internet Explorer, mas tem a BabelJS que você coloca lá e faz funcionar nele também, é uma beleza, ok? Não sei se funciona string literals na Babel, deve funcionar, 99% das features funcionam. Vamos lá, string literals, vou escrever aqui um array de pessoas. Pessoas é igual a um array, ok? Assim, esse array de pessoas vai ter uma lista de objetos, assim, cada objeto vai conter um nome e um e-mail. Desse jeito, ok? Quatro pessoas apenas é suficiente para a gente não perder muito tempo aqui. E aí vamos lá, Joaquim, Manuel, Antônio e Pedro. E agora vamos botar e-mails aqui para eles. Pessoas é igual a um array de pessoas. .go.uk Que seja. Bom, criei aí então meu array de pessoas, né? E aí olha só o que eu vou fazer agora aqui. Console.log As pessoas são seguido de Eu faço isso aqui. E o que eu vou escrever aqui dentro é JavaScript. E esse JavaScript vai ser concatenado na string. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui assim, 2 mais 2. Olha o que acontece. Node.js Node.js String literals Opa, ah tá, aqui tem que ser uma variável. Não. É isso aqui. Aqui ao invés de usar aspas simples, eu vou usar esse sinal. Muito parecido com o que a gente faz no Linux, né? Assim, ok? Agora sim, olha só. As pessoas são E aí imprimiu 4 ali, ok? Então, aqui dentro Vai JavaScript. Eu posso aqui, inclusive, Escrever uma expressão Que contém um for each Pessoas.for each Ou posso escrever uma expressão Que contém um map, né? Para eu tratar e retornar as pessoas aqui. Pessoas.map Uma função que recebe pessoa E que vai retornar Um string literal também. Essa string literal Vai fazer o seguinte Nome Imprimir só o nome Pessoa.nome E aí Dentro da string literal Entre parênteses Pessoa.e-mail Desse jeito Ok? Deixa eu ver aqui Ah, as pessoas são Joaquim, blá 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 Vírgula, Manuel, blá 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 Ok? Eu vou pegar Esse map aqui Ele me retorna um array, né? Por isso que ele está juntando com vírgulas aqui, ó E não está ficando espaço Que é como o JavaScript converte array para string Então eu vou pegar o retorno do map aqui E vou dar um ponto join Ajuntando com vírgula espaço E está lá Joaquim, vírgula espaço, Manuel Vírgula espaço, Antônio Vírgula espaço, Pedro Legal? Um detalhe que você precisa saber Que eu acho que é bem interessante Bem importante É que as strings Literais São automaticamente Multiline Então dá para fazer assim Olha só as pessoas são E agora aqui Pessoa.map Blá 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 Para cada pessoa eu vou inserir Uma quebra de linha E uma tabulação Então isso aqui Eu acho que eu posso deixar aqui em cima Uma quebra de linha E uma tabulação Para cada uma E está lá Olha como ele imprimiu As pessoas são Quebra de linha E tabulação E o nome de cada uma Então daria para fazer Por exemplo Preparar um HTML Com isso aqui Olha só Console.log Table Barra table Deixar assim Tr Th Nome Barra th Quebra de linha Aqui Para começar a escolher o código Já que afinal de contas Eu posso quebrar linha Aqui dentro da string No javascript Agora E-mail Barra th Barra th E agora aqui Eu vou fazer Pessoas Pessoas Ponto map Pessoa Que também é uma Arrow function Para cada pessoa Eu vou fazer uma quebra de linha Um tr E vou terminar Com barra dr Para cada pessoa Eu vou inserir um td aqui E dentro do td vai Pessoa Ponto nome E pessoa ponto e-mail Olha aí Agora ficou umas virgulazinhas Ajuntando Eu não quero isso Então Eu vou pegar o retorno Dessa função map Aqui Que é uma lista E vou dar um ponto join Por string vazia E olha aí Girei uma tabela Ok E escrevi o meu template De tabela Usando literais Aqui E ele fica Dentro do javascript Aqui Mas num formato Bem legível Bem legal Aqui Bem Bem fácil De dar manutenção E tudo mais Bem mais fácil Do que o que a gente fazia antes Concatenando strings Para poder gerar HTML Beleza Está aí String literals Pode usar já É muito Muito legal Vai te poupar Um bocado de código Beleza E é isso aí Está gostando dos vídeos Deixa um comentário Fala para a gente O que você está achando Se está legal Essa série Se é útil Se a gente está No caminho certo E diz também O que a gente Podia fazer Para te ajudar Ainda mais O que faltou ensinar Deixa comentário A gente adora Responder os comentários Beleza Valeu Vamos começar Uma nova série Hoje E vai ser Sobre Javascript Javascript